fizeram o oposto. Saída, fundo, saída, fundo, saída. Acabou. Mais nada. E de vez em quando uma outra bolinha na ponta, né? Porque diz que o oposto não sabe atacar na ponta, né? Pega nos vídeos aí as minhas bolas sendo atacadas na ponta pra você ver. Então eu tinha essa característica. Então dificilmente alguém acha que vai conseguir bater. Teriam jogadores, ou tinham jogadores que poderiam ser igual, mas não quiseram. Quiseram ficar só numa posição. Que é uma das coisas que eu bato hoje com os times que eu tô, pra tentar fazer uma variação de jogada. E os caras não gostam de variar. Gostam de jogar sempre na mesma. É oposto? Média na saída, ou pipinão na saída, ou uma bolinha um pouquinho mais rápida? Não, cara. Eu falo, cara, faz uma desmico. Puxa um tempo atrás. Faz uma coisinha diferente. Não, não, não. Bola nas pontas. O Darlan tem a característica de bater uma bola rápida. E ele já batia comigo no SESI. Eu falava pra ele, cara, deu um contra-ataque, vai num tempo atrás. Ele ia num tempo atrás. Meu amigo, teve uma que ele deu uma pregada, foi contra o Sada, se eu não me engano, lá no SESI, que o irmão dele tava tentando bloquear ele. Não esperava. Mas ele deu uma pregada, a bola foi quase no teto, no meio do jogo. Falei, tá vendo, cara? É isso aí. Tem que fazer mais. Só que na próxima, em vez de você ameaçar que você vai num tempo atrás, você vai num tempo atrás e volta numa desmico. Mas daí os caras não querem fazer isso. E eu brincava com isso daí. Então, vamos assim. Por ser um jogador na posição mais completo, mais completo, você... Me destacava. Não, é o principal oposto da história. É. Com certeza. Com certeza. Vocês ficam vendo só a porrada. Olha o conceito. Vocês não. Vocês. Vocês. Olha o conceito geral. Jogava no meio, bloqueava no meio, bloqueava nas pontas, sacava a viagem, sacava flutuante, sacava o que você quisesse. e dava porrada da onde fosse. Não tinha essa. Você não vai me pegar largando, né? Não vai. Era porrada de tudo quanto é lugar da quadra. Cara. Aí vem. Eu não quero puxar a sardinha, mas já que você tá falando... Olha o Guinness de 93. Tô eu na capa. Eu tenho um recorde lá de 150 km por hora no saque. E eu tenho 74 bolas colocadas no chão numa única partida. Isso com a vantagem mas se for levar 74 hoje... Você faz 74 bolas? 74. Eu tenho uma plaquinha. Foi mensageiro, time da Itália. Olha o time da Itália. Gardini, Vulo, Gali, Giovanni, Renan. Esse era o time dos caras. Ah, jogou contra? Joguei contra. E eu fiz 74 pontos jogando pelo Gabecca Montichiari. E o seu não tinha ninguém? Foi 3x2. Você e quem? Conhecendo quem tinha? Só tinha eu no meu time. Só tinha eu. É, lógico. Só eu atacava. Mas foram 74, cara. Fora aquelas que eu ataquei que não contou que foi rodízio, enfim, errei, bateu no bloquinho, sei lá. Eu tenho uma plaquinha do campeonato. Cara, que massa, cara. Que legal. Então eu tenho esses recordes. E aí na época ninguém saltava 3,60 metros, lembra? Foi pro Guinness que eu alcançava naquelas varetinhas que ficavam ali. Batia 3,60 metros. Então tem esses recordes aí. Me fala outro posto que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura